Bom gente, pra começar nossa receitinha maravilhosa de pudim de maracujá em um liquidificador vou colocar uma caixinha de leite condensado duas caixinhas de creme de leite uma xícara de suco concentrado de maracujá, a minha xícara é de 240 ml e a gelatina incolor já dissolvida eu dissolvi com 5 colheres de sopa de água, conforme as instruções da embalagem é bem rapidinha essa receita, gente, não tem segredo, tá? tampa e bate por 2 minutinhos prontinho, já bateu bem agora aqui, gente, eu já tenho uma forma de pudim de 22 cm untada com óleo é só colocar aqui dentro olha como já fica cremoso, gente ó, peguei uma espátula aqui pra raspar bem vale muito a pena fazer essa receita, gente o sabor fica incrível mesmo, sério e agora, gente, é só levar lá na geladeira por 3 horas ou até que você perceba que já ficou firminho aí eu volto pra finalizar com vocês, tá? bom, gente, o nosso pudim de maracujá já tá aqui prontinho agora eu vou soltar aqui as laterais, tá? solto o meio também ó, já soltei bem agora é só desenformar olha só isso, gente que bonito que ficou o nosso pudim já soltou bem agora aqui do lado eu vou preparar uma calda pra jogar por cima, tá? bom, pessoal, pra fazer a nossa calda em uma panela que eu já coloquei um maracujá inteiro liga o fogo e coloca meia xícara de açúcar e nós vamos mexer e deixar derreter esse açúcar, tá? açúcar derretido, gente por completo olha só que fácil agora é só desligar o fogo olha só que calda maravilhosa e é só deixar esfriar um pouquinho aqui pra poder colocar em cima do pudim, tá? porque se você for colocar quente em cima do pudim vai derreter tudo então espera esfriar um pouco, tá? bom, pessoal, a nossa calda já esfriou bem agora eu vou ir colocando aqui por cima olha só que bonito, pessoal vai espalhando não tem segredo, gente é muito fácil essa receita e fica maravilhosa olha só que maravilhoso, gente que perfeito que fica agora eu vou tirar um pedaço pra vocês verem de pertinho essa delícia fica super cremoso o nosso pudim, gente olha só isso bem de pertinho aqui pra vocês e esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado então e aí e aí e aí Obrigado.